Neste sábado, tem ação e aventura em dose dupla. Às nove e meia da noite. Alguém me ajude! Nova York, a cidade que nunca dorme, desperta para o seu maior pesadelo. O que fazer? Correr seria uma boia. Godzilla, no Cine Família. E logo depois, quinze para a meia-noite, Jennifer López. Se correr, ela pega. Se ficar, ela corre. Anaconda, no Cine Belas Artes. Só aqui, no SBT.